Ser de Luz, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Ser das Estrelas. Hoje estamos aqui com vocês para trazer uma convidada muito especial que trará um tema que acredito seja de muito esclarecimento. Bem-vinda, Emily! Muito esclarecimento para todos nós. Então, hoje nós vamos ampliar um pouco a nossa percepção, bem-vinda, Valéria, sobre a autotransformação e o nosso despertar, a transição, o que nós estamos fazendo aqui, o que nós estamos esperando ainda para fazer. Gracie, bem-vinda! A Joomara já chegou. Me pede aí, Joomara, para entrar na live, para a gente começar a conversar, trazer esse assunto interessante para esse público lindo. Bem-vinda, Carmen! Delícia ter vocês aqui. Muito, 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 muito gostoso. Acho que nós... Hoje aceitei. Vamos entrar ao vivo com a nossa convidada, Maraísa, bem-vinda. Taveninha, bem-vinda. Olá! Bem-vinda, querida! Boa noite! Gratidão pela oportunidade, por estar aqui. A gente se encontrou aí nesses encontros que essa espiritualidade nos traz, não é não? Exatamente! A gente está aberto, o universo manda, a gente fala, está tudo certo, vamos embora! Vamos juntos! A gente se coloca a serviço, bem-vinda, Salete! E nesse serviço, a gente começa a encontrar pessoas que falam a nossa linguagem, pessoas que já entendem. Bem-vinda, Lenise! Pessoas que já entendem o que a gente está dizendo, o que a gente está buscando. A Joomara é uma grata surpresa que chegou na minha vida essa semana. E seja bem-vinda! Se apresente aí. Obrigada, senhora! Eu estou lembrando de colocar aqui, menina, que eu esquecia. Na outra live, o celular tocou no meio do caminho. Pronto, botei aqui. Não perturbar. Não tem como entrar nenhuma ligação no meio da live e eu cair. Gente, é uma surpresa que o universo me mandou, assim, que eu diria que é um presente. Essas surpresas presentes. Gratidão, minha irmã, por te conhecer. Por essa luz que você emana, por essa forma de falar com carinho, com amor. Eu me identifico muito com isso. A gente estava conversando um pouquinho antes. Eu sou psicoterapeuta. Eu trabalho com energia sim. Eu trabalho com mente, com inconsciente, com várias ferramentas. Mas, acima de tudo, a gente está aqui é para trazer a simplicidade. É para trazer o amor. Eu digo que duas coisas são muito importantes. Para mim, uma das mais importantes na vida. Primeiro, a vida é sobre o amor. É levar o amor para todos os lugares. É levar o amor por você. É levar o amor para a sua história. Para as suas origens. Se apropriando dela. É levar o amor para aqueles lugares onde ainda tem dor. É para levar o amor ao seu redor. Para viver esse amor. E, para isso, é um caminho de se reconectar com você. De se aceitar. É um caminho de volta para casa. Onde eu tenho consciência de quem eu sou. Eu me aceito como ser completo que eu sou. Né? Isso. E é isso. Se você já falou aqui, a gente já falou muito. É tudo certo. Pratidão pelo convite. E é isso. Hoje a gente vai falar de autotransformação e despertar, né? Isso. Que é um tema muito importante para todos nós. Que estamos nesse processo de autotransformação. Que é o nosso despertar. Porque o nosso despertar nos chama para autotransformação. Não tem como a gente despertar e querer continuar dormindo. Ou a gente acorda ou a gente continua dormindo. É duas coisas. Continua no mesmo lugar. Porque até o sonâmbulo, né? Em algum momento, ele está despertando e quer não poder andar dormindo. Ele está se movendo em alguma direção que ele quer. Ele sabe para onde ele vai. Ele está ali meio cego no tiroteio, mas ele está indo. Ele está aí movendo. Ele está indo. Então, assim, em que parte do despertar você se encontra e você ainda está acreditando que vai despertar e continuar a mesma pessoa, com as mesmas atitudes, os mesmos comportamentos? E é isso que a gente traz aqui, né? Como é que a gente faz, Jomara? Como é que a gente faz, Jomara, para despertar e permanecer igual? Não tem como, né? A palavra, quando a gente fala de autotransformação, que é o título da live, a primeira coisa que me vem em mente é o significado de transformação. O que é transformação? É trans de transcender. De você transcender, de você estar acima daquele padrão. O padrão de pensamento, sentimento, vibração, que você está até hoje. O padrão que você segue. O padrão que veio com você da sua infância, que veio da sua família, que você se mantém ali, preso nele. E aí o trans, de transcender, de transcender esse padrão, de enxergar e transcender e entrar em ação. Porque não adianta eu ter consciência, eu perceber e eu continuar, como diz você, dormindo, parado, sem agir diferente, sem fazer diferente. E, então, para isso, tem algumas coisas, assim, na verdade, quatro coisas que eu digo que são os primeiros passos para quem quer fazer essa transformação, para quem quer fazer essa expansão de consciência, para estar passando nesse movimento despertar. Geralmente, o despertar, ele vem no meio do caos, né? Onde tudo que eu conheço até hoje, nada funciona, nada está dando certo, quem eu sou, aonde eu estou. Quando a gente fala desses padrões, esses padrões se repetem, geralmente, em vários setores. Então, no meu trabalho, tem uma questão que me coloca no mesmo lugar. Minha família, no lado amoroso, às vezes com amigos. Eu estou sempre me percebendo no mesmo lugar, com o mesmo sentimento, com o mesmo pensamento. Pessoas diferentes me levam para esse lugar. Então, o primeiro passo é contemplar. É apenas observar. Ser o observador e o observado ao mesmo tempo. Sem julgamentos, sem críticas, seja o outro ou seja você. Apenas observa o que está se repetindo na minha vida. Qual reação automática eu tenho. Geralmente, quando é uma reação, é o automático, é o inconsciente falando. É uma personalidade que você assumiu. Tem ali uma ferida, você criou uma máscara para a sua proteção. E aí você tem essa reação automática, dessa subpersonalidade, que te mantém nesse sítio. Então, é observar, identificar. E aí, depois de observar, de identificar... E agora? O que eu posso fazer? Qual a solução? O que pode ser feito nesse cenário atual? Não discute com o cenário, não briga com o cenário. Esse cenário vai para o seu bem. Essas pessoas estão te alfinetando para te mostrar o que você está doendo. Um lugar que você não quer ver. Não quer observar. Então, o que eu posso fazer? Que movimento diferente, oposto ao que eu tenho tido, eu posso ter? Entrar em ação. E aí, o quarto passo, que é um dos mais difíceis e que é extremamente importante, é entregar o resultado. A gente fica tentando controlar. O que vai acontecer? Eu quero que seja assim. A gente não controla nada nessa vida. Então, entra em ação, observa, age diferente, entra em ação todo dia, no sentido que você quer e entrega o resultado. O que você acha desses passos? Eu acho que esses passos são fantásticos. O fato que eu costumo falar para as pessoas é assim. Primeiro de tudo, você tem que se comprometer com o seu processo. Acredito, sim, que esses passos que você falou são importantíssimos. Porque se não fizer essa parte aí, não funciona, né? Então, assim, a gente precisa estar comprometido. A gente precisa colocar a nós e a nossa mudança como fazendo parte da nossa vida. Não tem como a gente fazer um processo nosso, interno, de autotransformação, se a gente não se comprometer com isso. Que é para fazer esse observador. Sem um compromisso, a gente não faz o observador. A gente não vai para o observador e a gente não se observa, né? Pois a gente precisa ter atenção. Não adianta a gente estar distraído na vida, olhando para o externo. A atenção é um movimento interno de você se auto-observar e se perceber. Você se percebe a partir da sua atenção. Mas você precisa estar presente. Presente em você. Para que você, então, possa fazer a ação. Porque se você não estiver presente, você pode observar a partir da atenção, você pode estar comprometido, mas você não vai para a ação. Não vai para a ação porque você vai estar atuando no medo. Você não está na confiança de quem você é. Você não se assume. E então você não age. Você não tem atitudes diferentes nem comportamentos diferentes. Exatamente. Não é verdade? Então, assim, quando a gente está na reação, a gente está no condicionamento. Gente, quantas vezes a gente abre a boca, fala alguma coisa e depois a gente... Não era isso que eu queria dizer. Você já disse. Uma atitude precipitada. Como? Quando você tem uma atitude precipitada, né? Nossa, falei assim, saiu da minha boca. A gente diz assim, que palavra dita e flecha lançada não volta atrás. Falou, falou. Saiu, saiu. Agora, o que é importante? Saiu. Se dá conta de que saiu. Esse é o observador. Exato. O observador, ele não vai olhar para você e dizer assim, porra, desculpa. Tudo certo. Todo mundo vai ajudar, Adverde. Foi automático na reação. Tipo assim, criatura, você é burra. Como é que você faz isso de novo? Isso é julgamento. Aí você vai para o segundo passo, que é a culpa. Quando você se culpa, você vai para um espaço de querer se punir. Porque eu fiz errado e eu sou culpada. Então, eu vou buscar uma punição. O que é uma punição? É um autosfragilamento que a gente faz. É uma autossabotagem que a gente faz. Então, a gente cria de novo um ciclo vicioso. Sim. Quando a gente está na culpa, a gente não está na autoresponsabilidade. A culpa, ela vai para o lado da vitimização. A culpa, na verdade, são dois processos. Primeiro, eu tenho que estar olhando para mim, atenta para mim. Às vezes, eu tenho uma reação e eu culpo o outro. Eu digo, mas a culpa foi do outro, porque o outro fez isso, o outro fez aquilo. Não fui eu que reagi. Não. Eu não chamo a responsabilidade para mim. Eu tenho inúmeras maneiras de reagir ao que o outro fez. Eu posso aceitar a ofensa que ele me disse, por exemplo, ou não. Eu posso reagir com isso com amor ou não. Então, primeiro lugar, chamar a autoresponsabilidade. O estar ali no lugar de observador é se observando sem crítica, sem julgamento. Isso. E, principalmente, sem vitimização. Tira o foco do outro. Põe o foco em você. E como eu posso mudar? Está tudo bem. Eu estou aqui para aprender. Eu estou aqui e eu vou... Tudo é oportunidade de aprendizado. Eu vou liberar essa dor. Eu não vou ficar aqui me culpando, me flagelando. Eu vou, simplesmente, pegar esse aprendizado. Eu reagi ali. Observei. É um padrão. Mais uma vez. Como eu poderia fazer diferente? Que outra reação eu poderia ter? Se isso me acontecer de novo. Então, está tudo bem. Eu errei. Está tudo bem. Não está bem nesse momento comigo. Mas não se demora nesse lugar. Busque os recursos internos que você tem. O que eu posso fazer agora? Não gostei da minha atitude. Observei a minha reação. Está bem. Estou indo para o lugar da culpa. Não. Preciso entrar em ação. Preciso sair desse lugar. Que recursos eu tenho para me ajudar a mudar? Para me ajudar a fazer diferente? Eu posso cantar? Eu posso botar uma música? Começar a dançar? Eu posso ir para a natureza? Ter uma troca fantástica com a natureza? Liberar tudo o que eu preciso. Entregar para a mãe terra. E trazer toda a potência da natureza. Da renovação comigo. Eu posso botar meu corpo em movimento? Inclusive, quando a gente fala de autotransformação. Quando a gente fala de despertar. Para mim é muito importante a gente lembrar que nós somos um todo. Que a gente está conectado ao todo. Mas que nós somos um todo. Sim. Então nós somos seres doais? Sim. Vai ter um lado que você quer mostrar. Que você acha lindo, maravilhoso de qualidade. E tem um outro lado. Que você pode achar ele não tão bonito. Mas você também é ele. Aceita. E usa ele a seu favor. A gente às vezes condena a raiva. A raiva porque é uma vibração. Porque é baixa. A raiva, se você aceitar ela e souber usar. Ela te move. Ela te leva adiante. Quantas vezes você entra em ação por raiva. Então assim. E assim como tudo. O medo salva a tua vida. Você olha antes de atravessar a rua graças ao medo. Então tira essas coisas todas debaixo do tapete. Que a gente tem vergonha. Se apropria delas. Assume você como ser completo que é. E como ser completo que você é. Tudo que você faz. Interfere nesse processo de despertar. Como você cuida do seu corpo? O que você come? Você se movimenta? Né? Você cuida da sua respiração? Você cuida... Uma pessoa que por exemplo come gorduras. Carboidratos. Come tudo em excesso. E que tá com o corpo sempre inflamado. Que o corpo não dá conta da quantidade que ela absorve. Que ela ingere. O que que acontece? Eu vou ter cansaço. Eu vou ficar desvitalizada. Eu vou ter dificuldade pra raciocinar. Pra me motivar. Pra entrar em ação. Eu vou querer ficar mais na cama. Mais prostrada. Mais letárdica. Mais irritada. Quando você tá inflamada. Você fica mais irritada. Né? Vou explodir com mais facilidade. E não vou entender que tem a ver às vezes com a minha alimentação. Sim. Com movimentar o meu corpo. Tô muito parada. Quanto mais parado você tá. Pior é. Entra em movimento. Vai dar uma caminhada. Né? Vai correr. Vai fazer uma natação. Vai fazer uma yoga. Se movimenta. Tenta do que é possível pra você. Porque é tudo com leveza. Mas cuida do seu corpo. Cuida da sua energia. Da energia da sua casa. Como tá a energia da sua casa? Como tá a sua energia? Sim. Que processos você faz pra renovar isso tudo? Né? Pra equilibrar isso tudo. Nós somos um todo. Tudo influencia nesse despertar. Tem um ditado que diz aceita. E que diz assim. Aceita que dói menos. Exatamente. Então assim. Tá ali na sua cara. Né? Fez. A sombra apareceu. Aceita amor. É sua. Dói menos. Então aceita. Acolhe. E libera. Integra. Uhum. Até aqui. É assim. Até aqui. Eu funcionei dessa forma. De um dia pra noite eu vou mudar? Não. Não. Eu vou passar por um processo de transformação. Essa transformação é diária. É constante. É a cada movimento que a gente faz. É a cada reação. A cada atitude que a gente tem. A gente começa a se autoconhecer. A gente começa a se autoconhecer. A gente começa a perceber os nossos padrões. Os nossos condicionamentos. As nossas reações. O primeiro movimento é a gente reconhecer. O segundo movimento é não julgar. O terceiro é começar a parar o movimento reativo. Às vezes a gente já está no meio do movimento e a gente para. Depois a gente chega no início e para. Não chega a reagir. No segundo. No terceiro. A gente pensa. Porque a gente já saiu da reação automática. Então a gente já consegue perceber antes. Depois a gente descondiciona e não faz mais. Então a gente precisa ser muito gentil com a gente nos nossos processos. Reconhecendo que a gente está caminhando. Sempre a gente está um passinho quando a gente está atento. Quando a gente está se observando e quando a gente está comprometido com o nosso próprio processo. Alguém perguntou, já mais atrás, desde há algum tempinho. O que é o despertar? O despertar é você abrir os olhos para a vida. Para quem você verdadeiramente é. Porque nós estamos aqui numa experiência. Então nós assumimos uma personalidade. Mas efetivamente nós não somos essa personalidade. Eu não sou, Bete. Eu sou muito mais do que isso. Eu não sou uma canalizadora. Eu não sou uma terapeuta. Eu estou aqui neste momento fazendo a experiência. De estar como. Eu não sou o status social que eu tenho. Eu não sou a minha profissão. Eu não sou a pessoa que está nas redes sociais. Eu sou um ser essencial. E como ser essencial eu sou luz. Essa sou eu. Mas eu estou aqui experimentando. Enquanto eu estava aqui experimentando. Num planeta de terceira dimensão. Os meus olhos se fecharam para quem eu sou. Então assim, eu dormi. E eu esqueci que eu sou luz. E aí fiquei presa nessa ilusão da Matrix. E nessa ilusão a gente pensa que a gente é o corpo. Que a gente é quem a gente pensa que é. A gente pensa que nós somos essa personalidade que nós somos aqui. E vivemos na ilusão do externo. De que tudo é o externo. E quando a gente está no processo do despertar. Que a gente abre os olhos. A gente abre os olhos aos poucos. Porque é tanta luz. Que a gente não consegue abrir os olhos de uma vez só. Senão a gente cega. A gente não está pronto. Então a gente vai abrindo gradativamente. E começando a se reconhecer nesse processo. E o primeiro experimento que a gente precisa fazer. É sair do auto-julgamento. Esse é o primeiro. Quando a gente sai do auto-julgamento. A gente deixa de julgar tudo e todos. Sim. Sai do controle também, né? Justamente. Gente. O sair do controle, para mim. O exemplo maior que nós tivemos foi a pandemia. Verdade. Ela chegou. Acabou. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Ninguém tinha controle de nada. Nem governante, nem governados. Nem pobres, nem ricos, nem milionários. Todo mundo estava sujeito àquilo. Com dinheiro, sem dinheiro. Com comida, sem comida. Todo mundo. Todos estavam sem controle. Ninguém sabia o que fazer. Esse é fato, né? Então, a vida é isso, né? É sem controle. A gente se ilude quando a gente acredita que a gente está controlando alguma coisa. E principalmente quando a gente acredita que a gente está controlando alguém. Sim. Eu acho que pior ainda do que a gente achar que está controlando alguém, é a gente querer controlar o que vai acontecer. Assim, eu falo muito de controle e de expectativa, né? Sim. Por quê? Se a gente for parar para pensar, por trás, na verdade, de apego. Por trás de todo sofrimento, sempre tem um apego. Esse apego pode ser alguém, pode ser algum lugar, alguma expectativa criada do futuro. Pode ser a quem eu fui no passado, a um momento em que eu vivi, que eu ainda quero, né? Acho que aquele foi a minha melhor versão. Sim. Mas sempre, se você for parar para analisar esse sofrimento, ele está ligado a algum tipo de apego. E aí, quando a gente fala de controle, o que é o controle se não eu estar num lugar seguro? Eu estar num lugar que eu já conheço, um caminho que eu já percorri. E que com a visão que eu consigo ter hoje, que diante de todas as possibilidades do universo, é uma visão assim, né? Eu acho que aquele é o melhor. Eu acho que o outro tem que agir dessa forma, porque a minha visão é assim. Eu acho que comigo as coisas têm que acontecer dessa forma, o futuro tem que ser dessa forma, porque esse é o melhor lugar. Esse é o melhor lugar possível. Só que aí, quando a gente fala de insegurança, de abrir mão do controle, abrir mão do controle me leva para um lugar de insegurança. E o que é insegurança se não eu deixar o universo me mostrar novas possibilidades? Eu deixar que o universo me traga, talvez muito mais do que eu esperava, porque aquele lugar que eu esperava ser o melhor, que eu julgava ser o melhor, às vezes não é o melhor para mim nesse momento. Quando a gente fala de abrir mão do controle, a gente fala de estar aberto a receber. Tudo de maravilhoso, incrível, que o universo tem para dar. E aí pode vir aquilo que a gente queria, como pode vir o aprendizado que a gente precisa. Às vezes, para chegar onde a gente quer, eu ainda tenho que expandir mais a minha visão, eu tenho que mudar alguns conceitos, eu tenho que quebrar alguns padrões. E aí eu preciso de aprendizados para isso, para conseguir chegar lá. Então, se eu começo a olhar para a minha vida hoje, ter aceitação pelo que o universo me traz, veio aqui um vendaval, tiro tudo do lugar. Está bem, primeiro lugar, para, se acolhe. Está tudo bem, não estar bem, 100% do tempo, está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Está o caos, mas está tudo bem, eu estou aqui. Estamos aqui. E aí começa a olhar para esse cenário agora. Nesse cenário agora, o que eu posso fazer? Como eu posso me mover para chegar onde eu quero? Qual o aprendizado que isso me trouxe? Porque a gente ficar em ação, em ação, em ação, sem analisar o cenário, sem analisar o que o universo nos traz, também não adianta. É aquela pessoa que não sabe nadar, aí vai para a praia, sabe aquela praia marolinha? Baixinha, você fala, essa eu consigo entrar, mesmo sem saber nadar, eu vou entrar. A água está na minha canela, um pouquinho, tudo bem. Só que aí, ele vai entrar, e aí logo naquela ondinha inicial, o que ele faz? A onda joga ele de volta para a areia, porque ele tenta ir de encontro à onda. Aí, ele fala, não, mas eu vou de novo que eu vou conseguir. E aí ele vai, e a onda joga ele para a areia. Ele vai, a onda joga ele para a areia. Porque ele não está parando para analisar o cenário. Ele está em ação, mas ele não está pegando o aprendizado. Ele precisa ver que ou ele pula, ou ele fura aquela onda inicial para ele chegar lá no mar. Pois. O que acontece, Jornal, muitas vezes... Desculpe, continue seu raciocínio. Nada, nada, pode falar. A gente quer ir para o novo, né? Que é a nova dimensão, que é a nova frequência. Levando todos os condicionamentos da terceira dimensão. Lembrando que a gente está saindo de um processo de terceira dimensão, onde nós estamos numa dualidade, muito forte, condicionante, e que nós estamos aqui há muito tempo. E indo para uma quinta dimensão, que a gente vislumbra, mas que a gente ainda não sabe exatamente o que é. Então, a gente quer ir, mas a gente quer levar, né? Tudo que a gente tem da terceira. A gente vai no apego, né? Então, assim, o novo está aí. Mas eu só dou um passo se eu tiver certeza que aquilo vai dar certo. Só que a intuição, né? Que a nossa nova habilidade, que está aflorando cada dia mais, é uma das, né? Ela não te dá certeza de nada. Ela te manda para um lugar que o seu raciocínio vai dizer isso não funciona. Não está vendo que isso não vai dar certo? Você não tem controle sobre isso. Sim. Porque você não tem referência. É o novo. O novo não tem referência. E se a gente vai para o novo, a gente tem que abrir mão das referências. Porque as referências é o controle da mente. E a gente precisa ir para o espaço do portal do coração. Que é onde está a nossa expansão. É a partir do portal do coração que a gente vai fazer essa transcendência. Não é a partir da nossa mente. O que não significa dizer que a gente vai pegar a mente e descartar. Ela tem a sua funcionalidade. Mas a gente está fazendo uma transição. Onde a mente vai deixar de ser o primeiro lugar. Ela vai estar aliada ao coração. E o coração vai tomar a frente desse processo de expansão. Porque não tem como a gente acessar as novas percepções e as habilidades do ser a partir do ambiente racional que foi construído em cima de referências do passado. A gente não dá um passo novo com referência do passado. É como a gente se mudar de cidade e ir para uma cidade nova. E querer que tudo seja igual à cidade que a gente morava antes. Sim, com certeza. É conectado ao coração, né? Tanto que a gente pode ver que quando a gente fala de multidimensão. Quando a gente fala dos nossos guias. A gente, num primeiro momento, o que você pensa? A forma de eu me conectar é pelo coronário? É pelo frontal? Mas não. É pelo cardíaco. É pelo amor que é a maior força, que é a maior potência que tem. Então, assim. O quanto eu estou no mental. O quanto eu estou ouvindo, de fato, o meu coração. Nesses momentos em que a vida te coloca no caos. Em que tudo que você acreditava, de repente, não faz mais sentido. Que eu não sei mais quem eu sou. Né? Para e se escuta. O que eu quero? Para onde eu estou sentindo um movimento de... Mesmo que não faça sentido. Mesmo que não faça sentido. Mesmo que não faça sentido. Se, na verdade, você para... Eu sinto de ir para ali. Se imagina no futuro, seguindo aquele caminho. Faz sentido para você? Assim, te deixa feliz? Te deixa... Ah! Então, segue. Confia e segue. Se a gente for parar para analisar um pouco como funciona. Quando eu estou na minha mente. Tudo que eu penso. Por isso a gente fala tudo para cuidado com os pensamentos. Cuidado com o que você pensa. Com o que você deseja mentalmente. Quando eu estou no meu mental, tudo que eu penso me conecta a uma frequência. Como uma estação de rádio. Pode ser AM, FM, estação X, Y. E aí, essa frequência vai gerando sentimentos aqui internos. Esse sentimento, quanto maior é, você começa a reverberar isso para o universo. Você vai cocriando a sua realidade. Você vai atraindo isso. Sim. Então, se o seu sentir, se o seu coração te diz para seguir naquele caminho, vai, segue, confia, tenha fé. Entra em ação nesse sentido. Porque você vai cocriando. Sim. Consciente. É a sua essência te falando. Eu e o César, o César Baralho está aqui. A gente terminou nesse final de semana um evento de cura da criança interior. Uma vivência de uma semana, dois finais de semana. E é sobre isso. É sobre a gente resgatar essa essência. Essa conexão com quem eu sou. Com a minha luz. Com deixar a criança te levar. Com a sua criatividade. Ah, Anaria, está vendo? Ela está aqui. Ela estava lá. É isso. Se permita ir. Você merece. Sim. É isso mesmo. A gente precisa buscar em nós aquilo que nos leva para o espaço de uma nova experiência. E a criança não tem medo de experimentar. Não. Ela brinca de casinha. Ela faz de conta. Ela faz de conta que ali existe um castelo e ela enxerga o castelo. E ela está feliz porque ela vê o castelo. Então, como você diz, a gente vai para o nosso coração e a gente percebe se aquilo ali nos deixa felizes. Esse é o caminho. O caminho não é a gente pensar se aquilo que chegou faz sentido. Diga. Aquilo que chegou faz sentido. Pelo mental, né? Pelo mental. Se eu tenho referências daquilo. E se o caminho para eu atingir aquilo é desse daquela forma. Não. É assim. Aquilo trouxe o quê para mim? Como ressoou em mim? Foi leve? Me trouxe felicidade? Me deu paz? Equilíbrio? O caminho é aquele. Quando a gente entra no fluxo da energia é leve. A gente não faz esforço. A gente entra em ressonância com aquilo que a gente está escolhendo. A gente perde muito tempo. Aqui é o meu ponto de vista, tá? Querendo gerenciar tudo. Querendo ter o controle de tudo. Então, vou dar um exemplo assim, bem simples. A gente escolhe ter um carro. Um carro novo. Mas a gente escolhe ter um carro novo. Daquela marca, daquela cor, com o banco, daquela forma. E eu vou ter que comprar aquele carro. Pronto. Boto um monte de caca ali. Porque o meu dinheiro só dá para comprar se for um carro com tal prestação de tal valor por tantos meses. Pronto. A mente raciocinou tudo aquilo. Gente, o carro está pronto para você no universo. Não precisa você fazer conta de quanto você vai pagar de prestação porque você condicionou que ele só vai chegar para você se for comprado com o seu dinheiro do seu trabalho. Então, esse carro não vai chegar para você se for dado, se for uma doação, se for um presente, se for um sorteio. Existem mil formas desse carro chegar para você. Mas a sua mente lógica, racional vai lhe dizer que não. Que você tem que trabalhar X anos para dar a entrada do carro e depois você pagar X anos de prestação. Então, você vai ter que fazer um consórcio para você conseguir comprar aquele carro. O como é com o universo. Você quer um carro novo? Pensa na felicidade que ele vai trazer para você. O que ele vai lhe trazer de benefício? Você quer um carro seguro porque você viaja muito? Então, você vai se sentir muito seguro no seu carro novo. Você quer conforto para a sua família? Você vai se sentir confortável nesse carro? Esse carro vai te levar para viagens que você gosta de fazer? se sinta nessas viagens, sinta a felicidade no seu corpo, no seu ser dessa viagem. Você entra em ressonância, o universo traz para você. Só que a gente está muito acostumado a olhar a lei da atração e dizer assim, ah, eu vou pensar e eu vou conseguir. Não, você não pode só pensar. Você tem que ter todo um sistema giratório de energia onde o seu pensamento se conecta com a sua emoção, com a sua frequência e você vibra e na ressonância você atrai. Porque no universo tem tudo. Tudo está disponível para você. E quando a gente fala em escolha, significa você escolher aquilo que você quer e não aquilo que você não quer. O maior dos equívocos que nós cometemos é nos preocuparmos sempre com o que a gente não quer. A gente está preso na roda do karma onde a gente acredita que a gente não merece as coisas. Então a gente está sendo punido. Tudo que acontece para a gente, a gente está pagando. A gente se julga, a gente se culpa, a gente se pune e a gente está olhando para tudo isso quando a gente deveria estar olhando para fora. para fora que eu diga o que está interno nosso, para fora. Colocar isso para fora. O que a gente está desejando. Em termos de frequência, nós temos um campo energético no nosso corpo, como a Terra, como todos os ácidos têm, que chama o campo toroidal. Ele passa pelo centro do nosso corpo e ele tem aquelas linhas eletromagnéticas que fazem esse circuito. assim como nós temos os nossos corpos sutis. Tudo está conectado, tudo é frequência, tudo é energia. Todo pensamento, toda emoção, todo sentimento, toda ação, toda reação está gerando frequências o tempo inteiro. A frequência é vibração, então ele está vibrando. E aí a gente está vibrando no que a gente não quer. A gente está ressoando com o universo com o que a gente não quer. A gente está ressoando com aquele casamento que a gente não quer, a gente está ressoando com o relacionamento que a gente não quer, a gente está ressoando com a escassez que a gente não quer, a gente está ressoando com as dificuldades, com dívida. Por quê? Porque a gente só está olhando para isso. A gente coloca um arreio de cavalo, não sei se é arreio que chama aquele negócio que faz assim, e a gente não olha para aquilo. Gente, se a gente está assim, a gente não está olhando para o que está aqui. O universo é uma prateleira infinita com todas as possibilidades que você pode dizer sim ou dizer não. Se chegar a um pensamento para você e não é aquilo que você quer, você pode dizer não. faz parte do nosso aprendizado e do nosso despertar dizer não. Não porque a gente não escolhe. E faz parte do nosso processo expandir a nossa consciência para escolher conscientemente o que nós somos criadores e co-criadores da nossa vida. Só que a gente continua criando o que a gente diz que não quer. Tudo que a gente coloca o foco cresce, né? Então é bem isso que você falou. Onde está o seu foco? Para onde você olha? Você pode perceber, pegando o exemplo do carro que você deu, quando você decide comprar um carro da marca X e da cor Y, você começa a ver na rua toda hora o carro exatamente da cor X e do modelo Y que você antes quase não via. Você fala vou comprar aquele ali que é diferente. Aí você começa a ver que tem vários. Por quê? Onde você coloca o seu foco você atrai para você. A sua tensão está ali. Você está pensando, mesmo quando você acha que não está pensando, você está pensando e vibrando naquilo. Então se você põe o foco no negativo, se você põe o foco no que você não quer, você está atraindo aquilo para ti. A gente costuma, eu costumo falar muito do que significa reclamar. Por que a gente fala tanto de não fazer reclamação, de ter aceitação? Mas o que que é reclamar? Re é duas vezes, né? E clamar. Ou seja, é clamar duas vezes, é clamar mais daquilo que você está reclamando. Então assim, se algo aconteceu que você não gosta, você fica reclamando, você está pedindo para acontecer mais daquilo. Então vamos sair desse fluxo, vamos entrar no fluxo de agradecer. Quando você começa a trabalhar gratidão em você, o universo entende que você já reconhece tudo o que você tem. Isso. E que você está apto para receber mais. Então, vamos cocriar sim, vamos se imaginar, vamos entrar em ação naquele sentido, vamos entregar. Eu estou agindo com o que me faz sentido, o que fala o meu coração, o que está de acordo com aonde eu quero chegar, com quem eu quero ser, que me traz paz, que me traz leveza. É como a aranha. A aranha, ela não vai atrás da presa dela, ela está ali, ela faz a teia dela, e ela deixa que o universo traga. E traz. E traz. E traz muito mais do que a gente pode imaginar se você se permitir seguir nesse fluxo. Olha, eu poderia dar aqui milhares de exemplos de situações que acontecem comigo. Várias, situações simples. Me veio uma na cabeça aqui porque aconteceu ontem à noite. Eu faço biodança, o que eu falo aqui, eu vivo, eu acho importante ter essa verdade, então eu movimento meu corpo também. Eu fui correr hoje de manhã, ontem à noite eu estava fazendo biodança. e aí o pessoal sempre sai da biodança e vai comer alguma coisa num lugar ali do lado. E aí todo mundo foi, eu falei, tá, vou, eu queria estar com as pessoas, quando chegou lá eu vi que eu tinha esquecido a carteira. Todo mundo já tinha começado a pedir, eu falei, eu estou sentada aqui, eu esqueci a carteira, o que eu faço? Num primeiro minuto veio isso, eu falei assim, não, mas eu estou no fluxo de abundância e prosperidade. Tudo bem, algo vai acontecer, né, o universo vai me presentear, eu vou, vou dar um jeito, na pior hipótese, alguém paga, eu pago depois, mas enfim, eu relaxei. Ao invés de eu entrar na preocupação daquilo e começar a ficar remoendo, né, eu dei uma respiradinha, relaxei, e aí todo mundo pedia, eu ainda estava vendo o que eu ia pedir, uns 10 minutos que a gente estava ali, veio o dono do restaurante que a gente nunca tinha visto, a gente está sempre ali segundo, aí simplesmente o dono chegou e falou assim, hoje é dia do comerciário, vocês estão aqui, eu estou feliz de vocês estarem aqui, deixou uma garrafa de uma bebida lá, eu nem bebo, mas enfim, deixou uma garrafa de bebida, que ele deixou a garrafa na mesa, botou a garrafa assim na mesa, uma cachaça, ela toma pra todo mundo, porque o pessoal estava bebendo cachaça, toma pra todo mundo essa garrafa de vocês, bebam quanto quiser, e mandou o cara trazer uma porção lá de uma comida, e aí todo mundo já tinha comido, já estava todo mundo que tinha feito seus pedidos, acabou que eu praticamente comia a porção da coisa, e aí eu comia, bebia, e eu não precisei cachaça nada. Pois é, não precisou da carteira. Não precisei da carteira, né, e a gente, e a gente vai lá toda semana, há anos, isso nunca aconteceu. Mas estava no fluxo. Mas entrega, né, entrega. É isso. Gente, é um aprendizado, é um aprendizado. e quando a gente começa a se atentar a essas coisas, a gente começa a perceber esses pequenos milagres que acontecem na nossa vida. São coisas que a gente está atraindo a partir da nossa postura, do nosso comportamento, da nossa ação, da nossa atitude, e que a gente pode se permitir. Entrar num estado de permissão, pra mim, é um dos maiores desafios pro ser humano. Porque significa realmente abrir mão do controle, das expectativas, do apego, né, e eu falei apego, controle, julgamento, expectativa, expectativa. Pois. Então, a gente precisa abrir mão disso tudo. E aí a gente vai aos pouquinhos aprendendo a fazer isso. e um dia quando a gente percebe, a gente está vivendo na permissão. E a permissão, gente, é a gente olhar pra tudo e deixar ser como é. A gente não precisa mudar nada, a gente não precisa mudar ninguém, a gente não precisa mudar as situações. Elas se resolvem por si só. Tudo se resolve por si só. Se a gente estiver com foco, né, com a nossa atenção, com a nossa energia naquilo que a gente está escolhendo. E eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui e que procuram esse tipo de live, esse tipo de conteúdo, né, que acompanham a mim, que acompanham a Juamara, até quem chegou aqui por acaso, que algumas pessoas disseram aqui que caiu de paraquedas aqui na live e que precisavam ouvir isso. Vocês todos estão buscando isso. Vocês todos já estão nesse processo. Vocês todos já começam a se reconhecer no processo do despertar. Vocês todos já são trabalhadores da luz. Vocês todos são sementes que estão brotando. Podem, às vezes, estar se sentindo ainda assim um pouquinho, né, perdidas, porque não sabem bem para onde caminhar, mas vocês já estão aqui. Quando a gente entra no fluxo, o universo vai mandando, né? Eu vi uma pessoa que falou assim, ah, eu saí da terapia, estava chorando, e aí me clicou aqui a live, apareceu um lembrete aqui da live, alguma coisa do gênero. É isso, o universo ele vai mandando, que nem o Dodo que surgiu lá do nada ontem. Quando você está no fluxo, quando você está se permitindo, quando você está se abrindo para receber mais, se abrindo para se permitir, para essa, existe algo mais, você começa a questionar, existe algo mais, eu quero algo mais, você começa a sua busca, porque eu falei de estar em movimento, quando você está em movimento, o universo vai abrindo possibilidades, vai te trazendo o que você precisa, o conhecimento que você precisa chegar, o curso que você precisa chegar, o terapeuta que você precisa chegar, tudo vai chegando. O dinheiro que você precisa chegar, o carro que você precisa chegar, a casa que você precisa chegar, a pessoa que vai resolver qualquer situação para você chegar, é impressionante. Vocês vão ficar assim, como se isso se resolveu? Queixo caído, você vai segurar assim, e aí você vai descobrir naquele momento que você está na intermissão, e por isso chegou para você, porque você aprendeu a receber. Você se permite, você está ali, você está vibrando isso, na verdade, o que parece ter sido do nada, assim, clicou, cliquei aqui, apareceu esse aviso, esse chamado, não, na verdade, você está vibrando isso, você está nessa vibração, nessa frequência, e aí você vai atraindo tudo que está nessa frequência, tudo que tem que chegar até você, que vai contribuir para o seu crescimento. Isso, para o seu despertar. é, e aí eu vou falar uma coisa, porque eu me lembrei dessa pessoa, né, que disse, e umas duas aqui que já falaram, o processo despertar, ele começa quando você está realmente no meio do caos. Está no olho do furacão não é fácil. A gente falando aqui, parece fácil. A minha jornada até aqui não foi fácil. Ela exige coragem, ela exige amorosidade, principalmente para com você mesmo, jogar o chicote fora, né, mas é possível. A gente está aqui para dizer que é possível. A gente está aqui para dizer, segue, acredita, continua. Está doendo e está doendo muito agora. Porque está tudo tumultuado. Mas agradece a estar tudo tumultuado. Agradece a essa dor, porque foi graças a isso que você se movimentou. Graças a isso que veio uma vontade interna de tem uma solução em algum lugar deixa eu buscar. Isso. Então, na verdade, você já começou a sua caminhada, você já iniciou o seu processo de despertar. Aí, nesse caos, nessa dor que você está e nesse movimento que você começou. Sim. Só segue caminhando. E quando a gente diz para seguir caminhando, gente, são pequeninos passos. Tudo na vida é um processo. Não é assim. Você nasce, você vai aprender a respirar, você vai aprender a falar, a andar, a comer, você vai aprender tudo. Como é que você quer que... Ah, então tem isso aí, deixa de um dia para a noite. Não. Como é que você aprendeu a andar? Você engatinhou, você se arrastou, você ficou em pé, caiu de bunda no chão, né? E aí você aprendeu que precisava ter mais firmeza, você foi lá, foi apoiando, foi com a pessoa te ajudando, te dando a mão. Então, é isso. Saiba receber ajuda, saiba aprender, às vezes que você levar o tombo e ficar de bumbum no chão. Saiba respeitar o seu momento. É com leveza. Então, é um passinho micro de cada deles. É um passinho de beber. Quando está aprendendo a andar, não é para sair correndo. Apenas vai. Segue. Segue nesse caminho. Eu acho, sabe, Jomara, que o mais importante já fizeram, que é vencer a inércia. Exatamente. O primeiro passo é o mais difícil porque você tem que vencer a inércia. É que nem um carro quando você coloca em movimento ou qualquer coisa que você coloque no movimento. No primeiro momento você tem que vencer a inércia. Depois ele ganha velocidade e vai embora. Exatamente. E aí você não tem mais o que fazer esforço. No início você faz esforço, depois o esforço passa. E tudo... E está com medo, vai com medo mesmo. E tudo flui. Fala ok, medo. Estou vendo você. Você está aqui. Estou te vendo. Vem cá. Fica aqui comigo. Mas eu vou seguindo. Eu vou seguindo. E aí o medo vai ficando diminuindo. Vai diminuindo. Vai ficando ali no cantinho. Você vai ganhando confiança. Aí vamos aproveitar esses últimos momentos, Jomara, para falar do evento que nós vamos estar. Claro. Claro. Com certeza. Então, gente, nós vamos estar num evento maravilhoso que está com mais de 50 terapeutas, 50 palestrantes, 50 pessoas que estão trabalhando para a luz que vão estar diariamente do dia 19, que é amanhã, até o dia 22 de novembro. Tem dias que vão ter mais de duas lives. Nós vamos ter mais de 40 minicursos. um curso completo de cura multidimensional arturiana que já cobre. Só esse curso já cobre todo o investimento que você vai fazer. Só esse curso já é um verdadeiro processo de despertar. Com as 21 geometrias sagradas, então, a geometria te ajuda a trabalhar no seu inconsciente. Cada geometria vai te ajudar em um processo, em um momento da sua vida. Aí desbloqueando esses padrões repetitivos, essas feridas que estão lá na sua infância e que você carrega até hoje. Tudo isso, gente, é um processo. Não acha que eu e Bete estamos prontas, plenas aqui, maravilhosas, não. Se a gente tivesse plena maravilhosa, a gente não estava na terceira dimensão. A gente ia desencarnar. A gente está caminhando. Você vence um processo bem outro. Você vence um processo bem outro. E a vida é assim, constantemente caminhando, se superando. Isso mesmo. Então, essas pessoas se juntaram através de uma convocação de Mãe Maria. O Mestre Ricardo, ele tomou a frente desse projeto e convidou a nós para que pudéssemos participar desse grande evento. E nós estendemos esse convite a vocês, porque sabemos que esse evento é para você. Que você pode receber muito desse evento. Você vai ter 120 dias para assistir tudo isso que está disponível. Vai estar lá disponível para você todas as gravações, os mini cursos, essas lives maravilhosas com essas pessoas todas, cada uma trazendo uma visão, uma interpretação, cada uma trazendo o seu conhecimento, e você vai enriquecer. Porque cada pessoa que a gente ouve, ela traz um presente para a gente. Vocês podem ver o site do evento na minha bio. Você botou na sua bio, Jomara? Eu tenho várias publicações, inclusive hoje, está no stories, está na página, está o tempo todo o site. Vocês conseguem enxergar. E se vocês quiserem o cupom da transformação, que é um cupom que nós, palestrantes, temos para os nossos seguidores, você pode entrar em contato comigo ou com a Jomara no direct ou no WhatsApp. O meu WhatsApp está lá também na minha bio. O meu também está. Passa para você o cupom e você será muito bem-vindo. E esse cupom é de desconto importantíssimo. A gente fala um terço do valor. Então, assim, se você está na dúvida, esse é o momento. Se permita. Lembra que eu falei que às vezes, quando você está aprendendo a andar, você vai caminhando ali com aquela mãozinha que vai te ajudando? Esse projeto é essa mãozinha que está te ajudando. São 50 mãozinhas, pensando nos encarnados. Pensando nos encarnados. Se for pensar em toda a Grégora que está envolvida nisso, nossa! São muitas mãozinhas. Isso. O nome do evento é A Voz da Nova Terra. E nós estamos nos preparando para habitar a nova terra. Então, amores, entrem em contato. O evento no site custa 120 dólares. Com esse cupom transformação, ele sai por 40 dólares. Gente, 40 dólares é 200 e... Não chega a 200, eu acho. Depende do câmbio, né? Algumas pessoas já me disseram que eram 215, 230. Então, é nessa faixa aí. Você sabendo que é mais ou menos isso. Mas, o que você vai ganhar participando. Não só... a gente não pode dizer nem que vai ganhar os minicurtos. Porque, gente, o que vocês vão ganhar é insubstanciável. É impalpável. porque vocês vão estar diretamente conectados com a mais alta esfera das dimensões. Que estão trazendo isso diretamente da fonte para a gente. Para a gente poder atravessar a última ponte. Aquela que vai levar a gente de volta para nós mesmos. Para nos conhecermos e nos reconhecermos como seres de luz que somos. E nós estamos muito felizes em estarmos participando desse evento. De termos sido convidadas. Convidadas pela espiritualidade que foram eles que indicaram. Não foram os nossos irmãos aqui da Terra. A gente sabe disso. Que há uma orquestração. E nós ficamos felizes porque conseguimos reconhecer o nosso processo. Que nós estamos vibrando nessa frequência. Que ressoou. com o projeto. Exatamente. Esse é o resumo de tudo que a gente falou aqui para vocês. As nossas histórias se nós formos contar. Vocês vão em muitas partes delas se identificarem. E dizer eu já passei por isso. Porque nós aqui na terceira dimensão temos experiências muito parecidas. Mas o convite é para todos. Para se auto-reconhecerem. É amor. Esse é o site da inscrição. Mas se você quiser no site para 120 dólares. Para 120 dólares. Isso. Aí você pede para a gente o cupom. Chamar no direct para ter o cupom. Isso. Está certo? Fala com a gente que a gente passa o cupom para vocês. E eu tenho certeza que vocês vão amar. porque tem muita coisa boa. Muita, muita, muita expansão de consciência para quem escolher estar lá. Na verdade, a gente falou do todo, né? E a gente vai estar trabalhando o todo nessa voz da nova terra, né? Porque você tem as palestras que trabalham com a sua mente que te levam a reflexões para que te facilite a enxergar os seus padrões, para que te facilite a enxergar caminhos diferentes para que você se identifique com as histórias e você veja nossa, faz sentido para mim isso. E isso vai te expandindo a consciência. E aí você vai lá para a cura arquituriana, para as geometrias que vai estar atuando no seu inconsciente. Então, isso, gente, acelera o atravessar a ponte numa dimensão que vocês não têm noção. Acelera muito o caminho. Ajuda muito no caminho. Com certeza. Fora que tem as canalizações, toda canalização vocês sabem que elas são repletas de códigos de luz, de ativações, de alinhamentos e de liberações. Então, assim, vocês vão estar recebendo dessas ativações o tempo inteiro. Essas ativações, elas ativam o seu DNA, elas ativam os seus códigos de luz, elas ativam as suas frequências, elas ativam os seus sistemas, elas fazem as liberações dos pesos, dos traumas, dos dramas, de todas essas cacas todas que a gente trouxe e deixou lá condensado no nosso corpo, para o nosso corpo se sutilizar. A gente faz alinhamento com a nossa essência, com o nosso ser essencial. A gente faz alinhamento com os nossos fractais, para que a gente possa receber mais deles. então, assim, é muito, muito, muito grandioso o evento. E eu vou fazer duas lives, uma no dia 23, agora, de outubro, o Novo Humano da Nova Terra, e no dia 13 de novembro, eu vou falar sobre a sutilização do nosso corpo, ambos com canalização. Então, assim, é um prazer imenso ter vocês lá conosco. Eu vou fazer live no dia 7 de novembro, no dia 11 de novembro, no dia 18 de novembro. Tem duas que não estão com datas definidas e vou estar presente em algumas aulas do curso de cura multidimensional arcturiana. No dia 7 é esse processo de despertar. No dia 18 eu vou estar trazendo um pouco dos felinos, desses sirianos, na verdade. Não, não, não. Amo. Uma energia poderosíssima. Sim. E toda a história deles, né, porque o que eu acho que mais nos conecta, o que é mais lindo pra mim, é porque eles passaram por isso. A gente olha e a gente fala assim, nossa, mas eles são muito distantes. A gente, sexta, sétima, nona dimensão, não, é muito... Gente, pra chegar lá, eles passaram por aqui. Isso. Eles sabem o caminho, eles nos ajudam a seguir esse caminho. Isso faz parte da missão deles. Isso. Quando você para e olha pra sua vida hoje, quando você gosta de alguém e você vê que essa pessoa, você já passou pelo caminho que a pessoa tá passando, você não quer ajudar? Você sabe que ela tem que percorrer o próprio caminho e ter o aprendizado dela, mas você não dá mais dicas pra ajudar? É isso que eles estão fazendo por nós, por amor. Por amor infinito, porque eles já conhecem o amor infinito. Exatamente. Porque a gente tá ligada ao todo. Eu sou um todo e eu tô ligada ao todo. Tudo só faz sentido quando eu ajudo, eu cresço e eu ajudo esse todo. Ai, com fone, foi tudo que... Eu ajudo esse todo a crescer. Desse dente italiano, minha filha, fala com as mãos assim, é uma maravilha. Perfeito, perfeito. Jomara, meu amor, agradecer a sua presença aqui com a gente. Fiquei muito feliz, muito feliz, muito feliz. Quero agradecer também a todos que estiveram conosco, aqueles que chegaram no início, aqueles que ficaram até o final, aqueles que não conseguiram ficar, aqueles que chegaram porque já conheciam a mim ou já conheciam a Jomara, aqueles que simplesmente chegaram aqui porque foram trazidos pela sua frequência e pela ressonância. Então, recebam a todos, recebam todos o amor dos nossos corações porque tenho certeza que nós amamos vocês, assim como esses seres lindos e maravilhosos que estão à frente de todo esse processo da nossa transição. Mais alguma coisa, Jomara? Agradecer, Bete. Gratidão pela oportunidade, gratidão por estar aqui. Mais uma vez, gratidão por todo o amor, por toda a luz, carinho a cada ser que chegou aqui e que ainda vai assistir a live depois, né? E a todo esse universo, essa Grégora que nos permitiu conhecer e que está aqui conosco. Com certeza. Então, gratidão. Vemos vocês lá no evento e um beijo no coração. Um beijo. que façam essa live para outras pessoas para que elas possam também começarem a entender os seus próprios processos e se despertarem e verem que não estão sozinhas. É que muita gente está passando pelo mesmo processo. Muita gente está se reconhecendo. Tá bom? Beijo no coração. Gente, o meu Instagram é curandocrianças. Não é o meu nome. Então, se vocês gostaram do que eu falo, do que eu falo, eu vou colocar lá na live o seu Instagram para que as pessoas possam te acompanhar. Tá bom? Gratidão, Elinda. Beijo. Essa live também vai ficar lá no YouTube do Ser das Estrelas e também estará com o link da Jamara. Então, beijo. Beijo.